Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica aí pra você que é fã da EA e tem aí ou um Xbox One ou um PC. Infelizmente hoje os donos do Play 4 não vão usufruir da nossa dica, porque a gente vai trazer a dica aqui dos benefícios que o EA Access traz pra você. É isso aí o EA Access pra quem não sabe, é um plano de assinatura aí que a EA lançou e ele te traz diversos benefícios na verdade que você pode usufruir e aproveitar muito aí dentro dos jogos da EA. A primeira coisa que ele faz é que ele te traz aí acesso antecipado a alguns lançamentos da EA. Então, por exemplo, vai sair o FIFA 20 lá no futuro. Geralmente quando o EA Access, se você tiver a assinatura dele, você consegue jogar o FIFA alguns dias antes do lançamento, você consegue baixar e jogar ele alguns dias antes do lançamento por 10 horas. Então, 10 horas de gameplay você ganha sem precisar comprar o jogo, você não precisa ter comprado o jogo, não precisa ter feito nada, é só você ser um assinante do EA Access que você tem o direito a fazer esse teste por 10 horas da maioria, acho que 100% dos lançamentos que a EA acaba lançando. Outra coisa boa é que ao fazer já a assinatura, você aí recebe vários jogos da EA pra você jogar só com o preço da assinatura. Então, geralmente eles lançam o FIFA do ano passado, todos os jogos de esportes do ano passado, tem agora Battlefield 1, tem o Battlefield 4, tem um monte de Battlefield, tem os Battlefield do Xbox 360 ainda se você jogar no Xbox. Então, tem um monte de jogo que vai ficar à sua disposição pra você jogar ali na faixa, né? Não é na faixa, bem que você vai estar pagando a assinatura, mas é outra coisa que você vai ter se você vai ter disponibilidade de vários jogos ali pra você acabar zerando. Outra coisa que ele também dá ainda de benefício é desconto nas compras dos jogos da EA, né, cara? Então, é uma coisa bem legal também, às vezes você quer comprar, você sabe que você vai comprar aquele jogo de qualquer jeito, às vezes ele não vai aparecer ali no EA Access, né, vai demorar ainda um ano pra ele aparecer lá no EA Access, você acaba comprando ele com desconto maior aí, né? É um desconto bom, geralmente ali chega a 10%, até 20% eu já vi de desconto, então é uma coisa boa, é um desconto fixo, né, pra todos os jogos da EA. Então, vale a pena, se você for balancear e ver quanto você economiza baseado em quanto você tá pagando por mês, é um valor que compensa bastante, né? Então, é basicamente essas são as funções que você acaba recebendo aí ao acessar o EA Access, tá? Ultimamente aqui o preço tá R$19,90 se você quiser fazer um plano mensal, então você vai pagar todo mês R$19,90, e se você quiser fazer um plano anual, ele tá R$109,90, né? Então, se você for inteligente, tiver feito a matemática na sua cabeça, que eu sei que você já fez, você sabe que vale muito mais a pena pegar o pacote anual do que o pacote mensal, né? Mas, de qualquer jeito, você vai receber o benefício pagando tanto o anual quanto o mensal, não tem diferença de benefícios, tá? Se você pagar o mensal, você recebe a mesma coisa que se você pagar o anual, né? Então, é isso aí, EA Access, acho que hoje em dia a gente tá vendo muito mais empresas indo pra esse lado pra te dar acesso aí aos jogos delas mais como serviço, né? Como se fosse o Netflix dos games, a gente tá vendo bastante desse tipo de ações aí pelas empresas, e a EA foi uma das primeiras que começou a fazer isso, eu acho que vale muito a pena, eu sou usuário do EA Access, eu compro ele lá no Xbox, e acho que vale a pena, tem bastante jogos pra você jogar lá, jogos divertidos pra caramba, e jogos às vezes que você não ia jogar, porque, ah, não vou pagar 200 pau nesse jogo aqui, você vai lá e joga, porque tá lá no EA Access você pagando só R$19,90 por mês, ou esse R$19,90 aí por ano, que dá menos de R$19,90 por mês, né? Fiz a conta rápida aqui de cabeça, mas eu acho que é isso que dá. Mas então é isso aí, pessoal, se você gostou, vá lá, procure aí como acessar o EA Access, vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra você ir lá e ver certinho, ver o preço, ver todos os jogos que estão disponíveis ali, os descontos também, ele já te mostra tudo isso, então vá lá, acesse e decida por você mesmo, mas é isso aí, só pra você, lembrando, só pra você que tem Xbox ou PC da EA, ainda não liberou esse serviço no PlayStation 4, mas quem sabe no futuro ela libere, eu não sei. Mas é isso aí, então, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam aí de deixar nos comentários o que vocês acharam, outras dicas que vocês querem ver aqui no canal da Júlia Bidigames, de deixar aquele joinha maroto, seguir as nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal e acompanhar os outros vídeos que estão aí no canal da Júlia Bidigames, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e aquele... EA Sports de InderGames!